Olá, seja bem-vindo ao AndiTV. Manuel Pinto da Costa, através do seu mandatário, remeteu esta terça-feira, 7 de junho, a sua candidatura no Tribunal da Justiça para as eleições presidenciais de 12 de julho próximo. Manuel Pinto da Costa formalizou esta terça-feira, 7 de junho, a sua candidatura às eleições presidenciais deste ano. À saída do Tribunal da Justiça, o porta-voz do Gabinete de Coordenação de Pinto da Costa expressou a vontade do cidadão em concorrer ao segundo mandato. Nós viemos cá submeter ao Supremo Tribunal da Justiça o processo de candidatura do cidadão Manuel Pinto da Costa ao cargo de Presidente da República Democrática de Santo Meio Príncipe. Portanto, com este ato viemos afirmar publicamente a firme vontade do Presidente Manuel Pinto da Costa em concorrer a um segundo mandato. A candidatura do atual Presidente da República é, segundo o seu porta-voz, uma candidatura independente e por Santo Meio Príncipe. A candidatura do cidadão Manuel Pinto da Costa, agora introduzida, é independente, superpartidária e por Santo Meio Príncipe. Depois deste ato, Pinto da Costa entra, sim, na corrida às eleições presidenciais de 17 de julho de 2016. Pinto da Costa, sim, na corrida às eleições presidenciais de 17 de julho de 2016. Pinto da Costa, sim, na corrida às eleições presidenciais de 17 de julho de 2016. Pinto da Costa, sim, na corrida às eleições presidenciais de 17 de julho de 2016.